o salve galera tô com as plantas com pai esse vídeo aqui para o canal de last day e galera acabou de sair aí a temporada 21 beleza cara já tava programando aqui para desligar o pc que eu não fiz lá e tudo mais aí treino o jogo pra conferir e cara saiu aí temporada 21 mal acabou a temporada tá a temporada 20 e já saiu outra beleza vou mostrar pra vocês aqui as duvidades vou comprar esse passe aqui também já pra mostrar pra vocês essa nova esquina aqui a cadeia essa esquina aqui beleza mas intenções é isso aqui aqui do jason né digamos assim a beleza é vamos ver aqui cadê o que mais vem do passe e as caixas do infinito tá ou então agora eles colocaram duas armas na caixa do infinito agora veio a minigun e um lança granadas né os prêmios aqui cara eu preferia que tirasse esse polímero e colocasse o c4 de volta mano ninguém nem praticamente c4 nenhum naquelas caixas do infinito naquelas caixas maravilhosas é ter um pouco do passo aqui tá gravamos ver se vai funcionar aqui neste passe beleza pois a kefir ela ela viu o vídeo né do bug do passe entregar lá pra ela não sei como beleza então provavelmente ela tá ciente aqui ó é no level 24 também tem ração aqui as passes ver a tv que vai ter só um botijão duas baterias mochila nova vamos ver se o chico aqui é o mano que nos trouxe mochilinha feia que tá vindo cara né moedas vão ver mais ração aqui mano eles colocaram muitas rações separadas aqui no passe também o suspeito isso daí hein vamos ver aqui opa beleza peças mano tomando muita coisa de interessante aqui não outra mochila tática no vip cara sendo que você vai ganhar uma de graça logo lá no começo não faz muito sentido beleza a arma da gênesis e a moto aqui vamos clicar ué já não tem essa moto no jogo cara acho que já eu acho que já tem essa moto aqui no jogo hein calendário aqui vamos ver se mudou alguma coisa o evento novo que apareceu de mantimentos né esse daqui que a gente já sabe como é que faz tem vídeo no canal aí mostrando tá você tem que fazer a eliminação de zumbi tudo mais para ganhar esses pontos aqui juntamente com a temporada tá graça você faz eliminação de zumbis e vai 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 mostrando os pontos tem vídeo no canal mostrando os farms avançados aí de onde que é faz para você buscar cada um desses pontos em cada local cada boss tudo certinho beleza eu vou comprar esse passe aqui pra pra gente já ver como é que funciona aí essa nova país que beleza então sucesso tá graça já fiz aqui é a compra do passe acesso premium a temporada e já liberou aqui pra gente ó sem moedas beleza já logo de cara e aí quem pode poder tá vendo aí tem outro torneio de pesca que vem dia 3 de abril né pra vocês atualizaram aqui eu acho que essas datas ainda estão erradas tá eu espero que seja amanhã que apareça e de volta outra coisa aqui se atualizou as recompensas ou atualizou as recompensas também galera ó a mochila que cheia de trapos sei lá modelo turista comentem galera o que vocês acharam aí ó mudou beleza e essa outra moto aqui que eu não tenho essa daqui eu já tenho tá galera deixa eu até abrir uma caixa dessa daqui ó só pra ver se dá sorte aqui no vídeo vídeo beleza eu guardei tá galera pode ver aí que eu guardei os itens as estrelinhas né então é sempre bom você guardar caso você pegar todos os itens aí beleza vamos lá que eu quero ver vocês aqui vamos poder vai ver esse aqui ó e agora vamos mais um mais uma caixa aqui ó eita pega mano beleza vou parar aqui depois eu faço uma abertura bacana dessas caixas deixar aqui no guarda-roupa cadê trajes e o novo traje aqui beleza galera como é que ficou aí deixa eu colocar assim pra tirar um print lá ó vocês verem bem de boa aí como é que funciona beleza vou cair na capa e aí que vocês acharam da skin vai lembrar que essa aqui é a skin feminina né tem a masculina também agora deixa eu selecionar ela aqui ó pra ter beleza salvou e ó como é que ficou aí essa aqui ficou bacana aí cara que vocês acharam da skin que dá deixa eu colocar essa aqui pra cá ó beleza tirei ó ó aqui já dá pra ver um pouco melhor tá como é que ficou beleza você é mochila e tudo mais sucesso né comenta aí que vocês acharam que tá como é que ficou e pra fazer a iluminação dos zumbis aí pra poder tá evoluindo é bem simples faz a iluminação do caçador cego entre outros eu vou fazer live tá o pano desse passe aqui e tudo mais era pra ter feito hoje eu pensei que a vinte a trinta e um essa daí agora vou editar o vídeo rapidinho aqui e vou postar o quanto antes aí pra vocês então se você já chegou no canal através deste vídeo aqui já se inscreva se você permite marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade beleza gostaria de deixar seu like aí também pra fortalecer nossa como é que tá essa moto aqui cara vamos lá vai essa moto aí beleza isso que é uma moto de verdade não é isso que estão ouvindo do passe atualmente beleza então tudo junto um grande abraço e fui